Adivinhe o nome do desenho animado ou filme da Disney pelo personagem. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, vamos tentar adivinhar o nome do desenho animado ou filme da Disney pelo personagem? E depois tem um jogo bônus com emojis para você tentar acertar. Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag salveincrivelmentecuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Adivinhe o desenho animado ou filme da Disney pelo personagem. Adivinhe o desenho animado ou filme da Disney pelo personagem. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Adivinhe o nome do filme da Disney pelos emojis. Tchau. 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 E então galera, me conte nos comentários quantos vocês conseguiram acertar. Compartilhe para um amigo tentar acertar e digite aqui nos comentários o nome dele ou dela. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo.